O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a BNT estudam parcerias em diversas áreas e BICT ou FRJ abre edital para novos docentes. Você confere aqui, agora, no Informe MCTI. Parcerias na área de biodiversidade, oceanos, combates a incêndios e desmatamentos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Associação Brasileira de Normas Técnicas estudam trabalhos conjuntos, nessas e em outras diversas áreas. A cooperação foi discutida entre o ministro do MCTI, astronauta Marcos Pontes, e o presidente da BNT, Mário William. Na ocasião, Marcos Pontes lembrou do apoio que o MCTI recebeu do governo federal para a criação do Instituto do Mar. E já está disponível o edital para o credenciamento de novos docentes ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, Unidade de Pesquisa Subordinada, o MCTI, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. O prazo para apresentação das propostas começa dia 7 de fevereiro e vai até 7 de março. A lista de documentos exigidos e mais detalhes do processo estão disponíveis no edital, que está nesse link que aparece aqui embaixo, ppgci.ufrj.br.docentes. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério? É só acessar o nosso site, gov.br.mcpi. Até a próxima!